O Jor, eu nunca fiz música que ele faz, somente essa música aqui, o parceria que a irmã é que ele ia fazer uma música comigo. Olha! Eu ia fazer uma música, viu? Olha! Aí ela me deu uma letra de uma música, só que a letra dela falava muito de Deus demais, muito assim, não sei se eu falo tanto de Deus, aí eu tirei um pouco de Deus da música, e ela adorou, falou que eu podia mexer à vontade na letra da música, para poder não ficar muito... Então, Joãozinho, Joãozinho, estou chateado, já te chamei, toquei um sol de samba aí, aí cai, toquei um sol de samba, o Joãozinho não veio me acompanhar. Visteu com a cor, tem que apertar um pouco, porque daqui a pouco não vai dar mais que eu venho lá, né? Então, assim, Davi, você sabe a letra dessa música, tá? Tá, hein? Peraí! 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 Peraí, quem está com o negócio na boca, tio? O que tem que achar na boca? É a língua? Peraí! É a língua? Ah! Caroso, o meu queijo demais, né Cláudio? Tá só de queijo já, tira o queijo, né? Agora tá tendo queijite, pelo menos que ele corta o chão, tá sem queijando já. A gente celebra a vida, menina, como dó pra dor, vida, amor, vida, vida, infraternidade, sempre partilhada, na fiel procura, obrigado, Senhor. A gente celebra o vinho e a vida, vida machucada, vida despojada, feita sacrifício, feita de ofício, desde seu início, obrigado, Senhor. Foi não, foi embora, bateu e foi, bateu e foi. A gente celebra a vida em comum, com Deus, amor, já realizada, em plena união, vida em Deus, trindade, na eterna idade, obrigado, Senhor. Em plena união, vida em Deus, trindade, na eternidade, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não, 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 não. A gente celebra a vida, menina, como dó pra dor, vida, amor, vida, amor, vida, vida, infraternidade, sempre partilhada, na fiel procura, obrigado, Senhor. A gente celebra o vinho e a vida, amor, a gente celebra o vinho e a vida, vida machucada, vida despojada, feita de sacrifício, feita de ofício, desde seu início, obrigado, Senhor. A gente celebra o vinho e a vida, amor, já realizada, em plena união, vida em Deus, trindade, na eterna idade, obrigado, Senhor. Em plena união, vida em Deus, trindade, na eterna idade, obrigado, Senhor. 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 Obrigado.